O Dia do Professor, celebrado todo 15 de outubro, marca o início das atividades da Semana do Educador, promovida pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Este ano, dentro da programação do evento, destacam-se a entrega da medalha Inês de Vasconcelos, a Corrida do Educador, o Prêmio Professor Inovador, além de oficinas pedagógicas e palestras motivacionais. De acordo com a presidente da Comissão de Educação da Casa, deputada Terezinha Ruiz, O objetivo é ressaltar o trabalho dos professores como protagonistas de ações do ensino, além de premiar o empenho e dedicação dos educadores nas atividades que contribuem para a melhoria do processo educacional. A Semana de Valorização do Educador conta com o apoio das Secretarias Estadual e Municipal de Educação, Seduq e Semed, além do apoio da iniciativa privada nas programações artísticas, culturais, esportivas e palestras, além de workshops. A Semana de Valorização do Educador conta com o apoio das Secretarias Estadual e Municipal de Educação,